Me esforçarei por uma vida digna de embaixador do rei Meus lábios na mentira guardarei, eu puro serei Sempre pronto pro serviço, dando tudo que puder pro teu reino crescer Estabeleça o teu reino através de mim Esse é meu compromisso, sempre seguirei a sua lei Sei que grandes obras eu farei como embaixador do rei Sempre pronto pro serviço, dando tudo que puder pro teu reino crescer Estabeleça o teu reino através de mim Sou teu embaixador, pra isso que eu nasci Pra uma vida pura, sempre a verdade Corrigirei meus erros, pra isso eu nasci Uma vida pura, sempre a verdade Pra isso eu nasci Uma vida pura, sempre a verdade Corrigirei meus erros, pra isso eu nasci Serei leal e verei, seguirei até o fim Pra isso eu nasci Esse é meu compromisso, sempre seguirei a sua lei Sei que grandes obras eu farei Sei que grandes obras eu farei como embaixador do rei Sempre pronto pro serviço, dando tudo que puder pro teu reino crescer Estabeleça o teu reino através de mim Sou teu embaixador, pra isso que eu nasci Pra uma vida pura, sempre a verdade Corrigirei meus erros, pra isso eu nasci Uma vida pura, sempre a verdade Pra isso eu nasci Uma vida pura, sempre a verdade Corrigirei meus erros, pra isso eu nasci Serei leal e verei, seguirei até o fim